Fala galera, tudo bom com vocês? Eu estou na Parquelândia. Esse é o meu bairro, vocês conhecem. Essa daqui é a Secretaria Regional 3. Para quem não sabe, já me perguntaram o que é regional. É como se fosse uma subprefeitura. Então muitas coisas que você teria que resolver na prefeitura, você não precisa ir até lá. E aí Fortaleza não é dividida por zonas, mas essa daqui seria a zona oeste. E se tivesse essa divisão, né? E a Secretaria Regional 3 engloba vários bairros da zona oeste de Fortaleza. Essa daqui é a Avenida Jovita Feitosa, no cruzamento com a rua Dom Lino. E aqui tem várias concessionárias, várias lojas, tem muito comércio. E a gente vai andar um pouquinho pelo bairro. Esse daqui é um frigorífico, um dos maiores, o bairro talvez o maior. Aqui antes era um restaurante. A Parquelândia também é bem conhecida por ter muitos bares e restaurantes, né? O Ordônius fica aqui. Hoje é terça-feira e são 5h25 da tarde. Então nesse horário tem bastante trânsito. Mas eu costumo dizer que a Jovita Feitosa é aquela avenida de 5 minutos, né? É 5 minutos de trânsito e depois 5 minutos totalmente livre. Ela fica indo e voltando. Uma hora tá cheia, uma hora tá vazia. Uma hora tá cheia, uma hora tá vazia. Talvez por conta da quantidade de semáforos que tem aqui. E são muitos. Parquelândia também é um bairro que tem muitas casas grandes. Poucos prédios, né? Ultimamente tem crescido o número de prédios e condomínios por aqui. Mas não é muito característico da Parquelândia ter tantas prades, não. São mais casonas, casa bem grande. Essa daqui é a Rua General Piragibe. Pra lá fica a Biserra de Menezes. Então aqui, esse movimento de carros aqui é de quem tá vindo da Biserra de Menezes. Nessa rua tem alguns bares também. Do lado de lá fica Casas Freitas. Freitas Varejo, na verdade. Pão de Açúcar da Biserra de Menezes. Tem alguns prédios ali no fundo que vocês estão vendo. A Parquelândia, ela se chamava Conqueirinho, quando... Antes de a gente se tornar Parquelândia, né? E aí aqui teve um outeamento que se chamava Parquelândia. Os moradores gostaram e acabou se tornando o nome do bairro. A Avenida Juventa Feitosa tem bastante árvores. Apesar de que eu não gosto dessa árvore aqui em específico, porque algum ser humano teve a ideia de sair plantando ela pela cidade de Fortaleza. E essa árvore aí, ela suga todos os nutrientes das árvores que estão em volta. E aí a cidade ficou cheia dessas árvores aí e das outras que eram comuns por aqui. As outras árvores acabaram sumindo. Mais concessionária pra cá. Essa aqui já tá fechada. Aqui tem um ideal de recadar. Eu tenho uma relação de muito amor com a Parquelândia, porque quando eu era criança, desses bairros da Zona Oeste, a Parquelândia é talvez o melhor bairro. Mas a minha mente naquele tempo, ela era o melhor bairro. Então, sempre tinha que vir pra cá pra resolver alguma coisa, fazer. Essa daqui é a padaria mais tradicional da Parquelândia, Donata. Ela é muito antiga. Ali tá o do Restô. Que é um restaurante, não é um sushi. Que fica aqui. Esse daqui é um dos restaurantes também tradicionais. Só que quem mora aqui conhece, porque não tem nem placa. É o Primo. E aí tem uns três pela Parquelândia. E é bem barato. Mas o comércio já tá todo fechado, praticamente. Olha o que eu falei da Jovita. Ela tem cinco minutos de trânsito. Depois os carros somem. E daqui a pouco vai aparecer mais carro. Do nada. Vai ficar cheio de carro. Aqui é a Caixa Econômica. Um dos bancos que fica no bairro. Ali é a Saigude. Um dos nossos preferidos. Juan tá aqui comigo, me acompanhando na gravação. A gente tá meio calado. Aqui é um mall, né? Em várias lojas aí. Jovita Mall. Lá do outro lado tem uma igreja. Curiosidade pra vocês. Mas nessa rua aqui, fica a casa do cantor Valdonis. Vocês conhecem? Acho que vocês conhecem, né? Nem sei. E pra cá, tem alguns restaurantes do Bitonho. Cabana Beach. São restaurantes bem conhecidos daqui. Tem o rodízio de pastel. Lá na outra esquina que tá a casa do Valdonis, que eu tava falando pra vocês. Igreja. Mais concessionária, porque é o que não falta aqui na Jovita. Já tá chegando carro aqui. Já tá enchendo de carro de novo. Esse daqui é o Cometa, supermercado. É o maior, desse lado aqui. Também tem Frangolândia lá do outro lado da Jovita. Mas, esse daqui é o maior, desse lado aqui da Parque Alain. Tem uma curiosidade, aqui do outro lado, ficava o Frangolândia. Que era o maior supermercado. Eles iam construir aí. E aí veio o Cometa. E ficou. Ficou o Cometa e foi-se embora o Frangolândia. Então, nós não temos Frangolândia mais aqui. Acho que nem vai ter mais. Eu acho a Jovita, dependendo do horário, bem convidativa pra caminhar a pé. Claro, dependendo do horário, se for no meio-dia. Muito sol. Vamos dar uma volta na Igreja Redonda? Isso daqui é a Praça da Igreja Redonda. Esperar o sinal fechar pra atravessar. Tem que estar fechado já. Dá pra ir? Dá. Isso daqui é a Praça da Igreja Redonda. É a praça mais conhecida da Parque Alain. Inclusive, está precisando de reforma. Tem a estação do bicicletar. E aqui é a Igreja Redonda. Vamos andar mais um pouquinho pra lá. É a Parque Alain das Formas Geométricas. As casas daqui costumam ter umas formas geométricas bem inusitadas. O mapa da Parque Alain das Formas Geométricas. O mapa da Parque Alain das Formas Geométricas é retangular. A igreja é redonda. O principal motel do bairro se chama Triângulo Motel. E as casas têm formatos inusitados. Essa rua aqui, a nossa esquerda, ela é... Ela passa carro, mas ela foi feita pra ciclistas. A Geovita Feitosa não tem ciclovia nem ciclofaixa. E aí, essa rua aqui, ela é apropriada pros ciclistas. Então, a gente tem preferência quando tá andando de bike aqui. Tem até umas sinalizações. É a rua Bernardo Figueiredo. Essa rua aqui. Vamos voltar pra Geovita Feitosa. Esse moro aqui é do Colégio Santo Afonso. Acabei nem comentando, mas ele fica colado à Igreja Redonda. A Igreja Redonda, na verdade, ela se chama Santo Afonso, né? Mas as pessoas chamam de Igreja Redonda. Essa rua aqui que a gente tá agora é a Erico Mota. Estamos no cruzamento da Erico Mota com Geovita Feitosa. Aqui é a Extra Farma. E agora nós vamos seguir na Erico Mota só pra mostrar um pouquinho pra vocês. Extra Farma. Tem alguma coisa diferente aqui. Não sei dizer o que é. Tá reparando? Ah, arrancaram mais uma árvore. Muito bonito, né? Arrancaram assim, né? Cortaram a... Aqui tinha uma árvore bem grande. Bom, eu nunca entendo. Porque do Fortaleza não gostar de árvores em cidade tão quente como a nossa muita gente não gosta de árvore. Mas tudo bem, né? Aqui mais alguns prédios. Essa daqui é a rua mais movimentada da Parcalândia, minha gente. Freixeirinha. Poderia ser uma travessa porque ela é bem pequena. Tem algumas clínicas. Esse prédio aqui é um dos maiores. e só vai se pondo no Fortaleza. Essas duas aqui elas já são mais vazias. Então a gente não vai se arriscar andando muito por elas. Mas eu quero andar só mais um pouquinho com vocês. Essa daqui é a Padre Guerra. das principais ruas e acesso à Parcalândia. Ciclofaixa. E a gente vai até Amadeu Furtado para encerrar o vídeo. Ah, é. Vamos até a Tipógrafo Sales então para mostrar a vocês uma parte que tem muita lanchonete muita coisa para comer. Hoje eu moro do outro lado da Jovita Feitosa que é se chama Amadeu Furtado mas é Parcalândia as pessoas chamam de Parcalândia tudo isso aqui de Parcalândia é o mesmo bairro né apesar de que no mapa está escrito Amadeu Furtado é mais particularmente eu gosto muito mais desse lado de cá por conta do movimento eu acho mais movimentado é mais perto do Norte Shopping sempre tem gente na rua também claro dependendo da rua né Freixeirinha sempre tem gente essa daqui é a rua Amadeu Furtado quem vem do Norte Shopping vem por essa rua aqui vou atravessar aqui ali é a Jovita quando a gente veio morar na Parcalândia a gente sempre via a prefeitura cortando o mato fazendo a limpeza das ruas ultimamente eu tenho visto pouco também mudou né a prefeitura tem umas casas muito bonitas na Parcalândia isso aqui a pé aliás isso aqui de bike a gente adora andar né é um ótimo bairro para andar de bicicleta nesses vídeos andando pelas ruas eu acho que a Parcalândia é o bairro mais residencial que eu gravei até agora a gente está chegando agora na rua Tipógrafo Sales essa parte da Parcalândia é mais popular a gente consegue ver lá no fundo no vídeo não dá para ver muito mas lá no fundo fica o Norte Shopping e aqui é uma parte que tem bastante lanchonete coisas de comer hamburgueria pizzaria também a gente às vezes vem comer aqui que é o cruzamento da Padre Guerra com Tipógrafo Sales vamos voltar em direção a Jovita para encerrar o vídeo diretamente da Parcalândia eu agradeço a sua companhia sempre nos vídeos andando por Fortaleza seja onde for seja na praia a Tata vamos estar pedindo para mostrar a Tata vocês acompanham até a Jovita Feitosa mais um pouquinho vamos andar mais um pouquinho nós vamos despedir então a Tata é um uma doceria que fica aqui na Jovita Feitosa muito conhecida às vezes faz fila de carros para comprar lá aqui a Freixeirinha que eu falei que é a rua mais movimentada eu adoro a Tipógrafo gente eu adoro coisa movimentada gente na rua adoro demais a Tipógrafo Sales é uma das ruas mais populares mas é disso que eu gosto chegando aqui eu acho que esse trânsito já é da Tata tenho quase certeza vocês estavam vendo esse trânsito que está começando a se formar na Jovita é exatamente isso que eu falei é a Tata doces e salgados gente vem povo de Fortaleza inteira para cá mas eu vou te contar a comida dessa mulher é o salgado o bolo é incrível não tem nada que eu como aí seja muito aqui tem várias docerias mas a dela é a que fica lotada sempre tem estacionamento tem carro na rua aqui gente aqui gente essa é a Tata doces e salgados é muito conhecida e o trânsito vai se formando aqui e o povo ficando com raiva para ali tem mais algumas docerias mas daqui da Jovita Feitosa eu agradeço mais uma vez a sua companhia e mais um vídeo e a gente se encontra em algum lugar de Fortaleza grande abraço para você aproveita para se inscrever no canal tchau tchau tchau